Agora tá na hora, tá na hora do papo reto. Hoje nós teremos aqui no TVC Agora uma entrevista especial com o delegado titular da Polícia Federal de Três Lagoas, João Vitor Rezende Osinski. Ele assumiu recentemente a delegacia da PF aqui de Três Lagoas e conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os serviços da Polícia Federal aqui na nossa região. Essa entrevista foi concedida ao jornalista Israel Espíndola. Combate ao tráfico de drogas, nota falsa de dinheiro, a moeda vigente aqui no Brasil. Esse é um dos trabalhos da Polícia Federal aqui em Três Lagoas. Nós vamos conversar agora com um novo delegado titular da Delegacia da Polícia Federal aqui em Três Lagoas, o delegado João Vitor Rezende Osinski. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite de abrir as portas da Delegacia da Polícia Federal para a gente falar um pouco do trabalho que vocês têm executado aqui em nossa cidade. Para a gente começar o nosso bate-papo, tráfico de drogas. Três Lagoas é o corredor deste tráfico de drogas. E a Polícia Federal tem intensificado esse combate? Bom dia, primeiramente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Federal no município e região de Três Lagoas. O tráfico de drogas realmente tem sido um dos principais crimes que a Polícia Federal, tanto o Estado do Mato Grosso do Sul em si, nacionalmente, bem como também localmente, regionalmente, na região de Três Lagoas, tem combatido. A Polícia Federal tem, por uma de suas atribuições constitucionais, a prevenção e repreensão do tráfico de drogas. E no caso, infelizmente, o Estado do Mato Grosso do Sul é o Estado que é a porta de entrada para a grande parte das drogas que são pulverizadas pelo interior do país. E no caso específico de Três Lagoas, é um corredor, como o senhor bem mencionou, é um corredor de passagem dessa droga. As principais cidades, regiões de entrada de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul são as regiões de Ponta Porã e Corumbá, numa maior quantidade de cocaína que entra pela região de Corumbá, vindo da Bolívia, do Peru e da Colômbia, nem como uma grande quantidade de maconha que vem da região de Ponta Porã, especificamente do Paraguai. No caso, o Estado de São Paulo é o estado onde grande parte dessa droga tem por destino, visando até mesmo a sua saída para a Europa, Estados Unidos, dentre outros países do mundo. E aqui, então, estamos numa região estratégica para o combate do tráfico de drogas. Não só reprimindo a prática do tráfico de drogas, bem como também prevenindo para que não ocorra através do nosso trabalho de investigação. Agora, delegado, sobre esse trabalho de investigação, é uma força-tarefa, a inteligência da Polícia Federal também está atuando e muitas vezes as pessoas não entendem como que funciona o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal tem, por exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União e visa reprimir o tráfico de drogas, mais especificamente o tráfico internacional, transnacional no caso, ou interestadual. A nossa região aqui tem um grande destaque no combate ao tráfico interestadual. Como mencionamos, aqui é o corredor de passagem de drogas, que vão principalmente para o estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e por aí é pulverizada por todo o país. E no caso, a Polícia Federal age tanto na inteligência, visando se antecipar aos criminosos, bem como também na repressão. Nós possuímos setores específicos na Delegacia de Polícia Federal que atuam cada um na sua área, visando esse combate. No caso também, o tráfico de drogas acaba, que na sua maior parte é praticado por organizações criminosas, principalmente no nosso estado, onde a porta de entrada de drogas existe grandes organizações. E nós também atuamos no combate a essas organizações criminosas, visando também descapitalizá-las. Outro crime que chama a atenção, que esporadicamente nós temos que noticiar aqui em Três Lagos, falsificação da moeda. E a Polícia Federal também tem atuado justamente nesse setor de inteligência para tentar retirar do comércio, principalmente, essas moedas falsas? Perfeito. O combate à prática do crime de moeda falsa é uma das principais funções da Polícia Federal também. Infelizmente, hoje, com o avanço dos meios digitais, tem se facilitado a aquisição dessas moedas de cédulas falsas, que por vezes são fabricadas em locais distintos aqui do nosso estado, da nossa região. E as pessoas acabam por adquiri-las pela internet, pelos correios. E nós temos um setor de inteligência não só aqui na região, bem como centralizados, para investigar, reprimir essa prática. São frequentes os flagrantes envolvendo, no caso, a utilização dessas cédulas falsas. Na nossa região, recentemente, não houve nenhum combate específico à fabricação dessas cédulas falsas. Como mencionei anteriormente, as investigações apontam mais que essas cédulas falsas vêm de fora. Porém, também, claro, nós estamos sempre na investigação de possíveis locais de fabricação. E um alerta até que eu deixo para pessoas que eventualmente pensem em adquirir cédulas falsas, pensando que não há problema, há sim. O simples fato de você receber uma cédula falsa, perceber que ela é falsa e passar para a frente, no linguajar popular, já é a prática de um crime. Então, não vale a pena, eu te garanto, ter cada vez sido mais frequente a realização de flagrantes pela Polícia Federal, não só de pessoas que adquiriram essas cédulas falsas e estão as recebendo, bem como também no momento que elas estão tentando passar para a frente no comércio. Porque acaba alesando, sobre a maneira, comerciantes locais, pequenos comerciantes, que essas pessoas procuram escolher para repassar essas cédulas falsas. Outro crime de combate que a Polícia Federal tem executado são os agrotóxicos vindo de forma irregular, principalmente do Paraguai. E, às vezes, a gente acaba aqui também tendo que noticiar aqui na nossa região de Três Lagoas. Por que esse agrotóxico é proibido, delegado? Na verdade, existem alguns agrotóxicos que são proibidos. Existem agências reguladoras específicas que devem aprovar a fabricação, a importação desses produtos. A partir do momento que um produto não tem autorização específica para ser importado para o país, ele acaba sendo proibido, o que configura a prática do crime de contrabando. Principalmente do Paraguai, acaba por adentrar no estado do Mato Grosso do Sul agrotóxicos não regularizados. E a Polícia Federal também tem uma ação efetiva contra a importação desses produtos, não só agrotóxicos, bem como outros produtos que têm a sua importação proibida, como, por exemplo, cigarro. O senhor bem mencionou que aqui nós somos rotas da prática do tráfico de drogas, porém, também somos rotas da prática dos crimes de contrabando e descaminho. No caso específico, a mercadoria proibida, o crime de contrabando de cigarros é muito combatido aqui na nossa região, tendo sido já deflagradas diversas operações sobre organizações criminosas que praticam o contrabando de cigarros. Delegado, quais são os seus desafios? O senhor está há pouco mais de um mês aqui em Três Lagos, que o senhor já começou a mapear a nossa cidade, já sabe, inclusive, que é rota para tanto o crime de tráfico de drogas, quanto para também o tráfico de contrabando e descaminho. Os desafios para a sua gestão aqui em Três Lagos, à frente da Polícia Federal? Perfeito. O meu desafio é dar continuidade ao brilhante trabalho que vem sendo exercido, executado pela Delegacia de Polícia Federal em Três Lagos. contamos com excelentes servidores, muito capacitados e muito atuantes no combate, na prevenção e no combate à criminalidade. A Polícia Federal tem por foco principal o combate ao tráfico inter-institucional e internacional de drogas, ao contrabando, ao descaminho. A Polícia Federal também exerce as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. No âmbito também, a Polícia Federal, tudo que eu mencionei para o senhor, praticamente tudo até agora, está na seara da atuação da Polícia Federal como Polícia Judiciária, porém também há uma grande atuação na área administrativa. A Polícia Federal trabalha também com a emissão de passaportes, sendo que somente até janeiro a maio desse ano foram emitidos mais de 2 mil passaportes aqui na Delegacia de Polícia Federal em Três Lagos. Também atendimento ao estrangeiro, visando ali a regularização da situação migratória. No caso, também já foram atendidos mais de 300 estrangeiros pela nossa unidade. A Polícia Federal também atua na fiscalização de produtos químicos controlados utilizados pelas indústrias locais, regionais, bem como também fiscalizamos a segurança privada e atuamos no controle de armas através do Sistema Nacional de Armas, o SINARME, onde a Polícia Federal é responsável por conceder autorização para aquisição de arma de fogo, bem como também o porte de arma de fogo. Aqui, especificamente, nós possuímos uma unidade específica para atendimento ao público. Essa seara da Polícia Administrativa que fica localizada no Três Lagoas Shopping Center, um espaço cedido ali pelo shopping para a Polícia Federal atuar. E isso se deve à busca pelo melhor atendimento ao público, tendo em vista que o local dispõe de uma melhor infraestrutura para receber a população possuindo amplo estacionamento, prazo de alimentação, dentre outros serviços ali disponíveis. E isso facilita com o que nós conseguimos tentar buscar, no caso, um excelente, um atendimento público de excelência. Delegado, para a gente encerrar o nosso bate-papo, gostaria de falar sobre essas operações em conjunto com outras forças, já que a Polícia Federal também atua em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Perfeito. A Polícia Federal tem uma ótima relação com todas as forças policiais, bem como de outros órgãos, outras entidades que compõem o sistema de segurança pública. e, no caso, operações conjuntas são, sim, realizadas sempre que possível com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Especificamente, esse ano, a Delegação de Polícia Federal de Três Lagoas, ela deflagrou 16 operações policiais. Sendo que algumas dessas operações, sim, possuem apoio de outras forças policiais. E, especificamente, como mencionado anteriormente, as operações foram mais voltadas à repressão do tráfico lixo de drogas, contrabando de descaminho, moeda falsa, dentre outros crimes e infrações penais que estão sob a atuação da Polícia Federal.